A puia possui diversas funcionalidades na cozinha, além de muito necessária nas atividades domésticas, ela também vai contribuir com o visual do ambiente. Por isso é tão importante analisar qual é o modelo que mais se encaixa no seu espaço e o que mais combina com o seu estilo de cozinha. Então fica tranquilo que hoje eu vou te dar muitas dicas por aqui. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Decoração de Casa. Obrigada por assistir. E o tema de hoje por aqui é pia de cozinha, então se liga nas dicas porque tem para todos os gostos. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no joinha, se inscreve aqui no canal. Caso já seja inscrito, aproveita e ativa as notificações assim você não perde nenhuma dica nova por aqui. A pia é um item essencial na cozinha e facilita muito a vida no dia a dia. Por isso o ideal é sempre fazer uma pia que seja baseada com a sua necessidade. Os modelos são infinitos, além de tamanhos materiais que vão variar, formatos, cores e também preços. Temos aí o inox, o granito, o porcelanato, o mármore e vários outros modelos. Tudo depende aí do estilo do seu projeto e do investimento que você deseja fazer. A de granito é muito famosa por ter uma durabilidade maior e por ser impermeável. Além de possuir outras cores e ter um atrativo em relação ao custo-benefício muito bom. Assim como a de inox, né, que combina com tudo e é super resistente ao calor. É muito importante também que o tamanho da pia seja proporcional ao espaço. E para que o ambiente fique em harmonia, as áreas de circulação não podem ser afetadas. E acima de tudo, o vidor à cozinha não pode ser pesado. Então um visual leve e uma área de circulação livre é o ideal para dentro de uma cozinha. E se você que usa aí a cozinha com muita frequência, saiba que você precisa de bom espaço, né? Então vale a pena aí, quem sabe, investir em uma pia um pouco maior, um pouco mais ampla. E até, quem sabe, aí uma pia dupla. Uma cozinha que é mais movimentada, quanto mais funcionalidade, melhor. A decoração do ambiente também deve ser considerada na hora de escolher a pia. Então os armários, o gabinete, o revestimento, tudo isso tem que ser escolhido bem criteriosamente, em especial aí os itens que vão ficar próximos à pia. E você pode decidir como harmonizar a sua pia com os demais elementos aí da sua cozinha, combinar com os mesmos tons, ou quem sabe até mesmo criar um contraste fazendo com que ela ganhe um destaque no ambiente. A cuba em tons dourados ou em ouro envelhecido, são super modernas, principalmente nas pias de cozinha. E uma opção legal é combinar a cuba com a torneira e deixar tudo ainda mais elegante. O formato da cuba também pode variar. Então você pode ter uma cuba redonda, quadrada ou até mesmo oval. Assim como o tamanho, que faz total diferença na hora de suprir a necessidade de cada cozinha. Já os móveis planejados, eles vão ser uma alternativa ótima para quem deseja uma cozinha moderna e também quer aproveitar melhor o espaço e harmonizar a decoração. Desde as opções mais baratas até as mais tecnológicas, a pia da cozinha pode ser encontrada aí para os mais diversos tipos de necessidade. Então você pode ter aí uma cuba dupla, um escorredor de louça, aqueles que ficam embutidos, modelos de pia fogão, né? Que além da cuba possui aí duas bocas. Tudo isso é muito prático, então tudo depende da sua necessidade quando você tá aí na cozinha. Na hora de escolher a pia da sua cozinha, imagine, gente, qual é a forma que ela vai ser útil no seu dia a dia. E não esqueça de considerar o lado estético, tá? Junta esses dois e você vai encontrar o modelo perfeito para a sua cozinha. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e para continuar com mais dicas como essas aqui no canal, clica nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!